Está definido, começa em setembro, a terceira dose da vacina, a aplicação contra a Covid-19 para idosos. O Ministério da Saúde e o Governo de São Paulo disputam agora quem vai vacinar primeiro e a faixa etária exata que será atendida. Acompanhe a reportagem de Vitor Moraes. O Ministério da Saúde decidiu, começa no dia 15 de setembro, a oferecer a terceira dose da vacina contra a Covid-19 para idosos com mais de 70 anos e imunossuprimidos, pessoas que têm baixa resistência. A resposta política veio rápido. O Governador de São Paulo ampliou a cobertura da dose de reforço. Ele reuniu a equipe para anunciar que no Estado, quem tem mais de 60 anos já vai receber a terceira dose uma semana antes. Nesta importante decisão tomada pelo Governo do Estado de São Paulo e pela sua área de saúde, a aplicação da terceira dose da vacina a partir do dia 6 de setembro para pessoas acima de 60 anos. O ministro Marcelo Queiroga afirmou que é preciso defender a soberania do Programa Nacional de Imunização. Disse que estados e municípios devem seguir as orientações do Governo Federal para definir quem deve ser vacinado. Se a gente decide aqui que os profissionais ou os trabalhadores de saúde, nesse momento, não serão contemplados com essa dose de reforço, não vale uma demagogia vacinal de Estado A ou B querer dizer que vai aplicar doses em trabalhadores de área de saúde. O ministro da Saúde considera a possibilidade de desobrigar o uso de máscaras, caso o número de internações e mortes continuem diminuindo. O que nós deixamos bem claro é que somos contra leis que obrigam as pessoas a usar máscaras. Nós achamos que isso é algo que temos que conscientizar cada um a usar a máscara. O cuidado é individual, o benefício é de todos. Esse é o slogan do Ministério. Além da discussão das esferas estadual e federal, o coordenador do Centro de Contingência do Estado de São Paulo, Paulo Menezes, disse que a dose adicional será para aqueles que já completaram os seis meses da segunda dose, porque começam a perder anticorpos. Mesmo com boas coberturas vacinais, a variante Delta se espalhou, se tornou dominante. E, portanto, neste momento, entendemos que é um passo a mais na segurança de proteção da população mais vulnerável essa possibilidade de ter a terceira dose ou a dose adicional. A ciência já orienta que a terceira dose é necessária, como explica o infectologista Marcos Boulos. Mesmo as vacinas que protegem menos contra a transmissão, elas têm importância na evolução da doença, porque elas diminuem a intensidade da doença e diminuem a gravidade dos fatos. Por isso que é necessário vacinar, principalmente numa doença que já no Brasil, chegando a próximas 600 mil pessoas morreram por causa dela, nós fomos vacinar a população de um modo geral para proteger. Protege, sim. Com duas doses, a proteção é reconhecida e, principalmente, para casos mais graves. Tem variações com relação ao nível de infecção. Algumas protegem mais contra a infecção e outras menos. Mas, com relação à gravidade, todas elas protegem bastante bem. Com apenas 20% das pessoas vacinadas podem envolver para a doença mais grave. O diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kifuri, lembra que a vacina protege e salva vidas. Mas, sem dúvida, é o divisor de águas nessa pandemia. Nós podemos dividir a pandemia antes e depois da vacinação. O cenário é completamente diferente e os ganhos e o número de vidas salvas foram enormes até o momento. Estados como o Rio de Janeiro e São Paulo têm adotado um esquema de vacinação diferente do proposto pelo Ministério da Saúde. E já chegaram a interromper a vacinação em dados momentos, alegando falta de remessas de doses pelo governo federal.